Ei gente, tudo bom? Tudo bom pessoal? Aqui nos meus passeios, olha a coisa linda que eu encontrei, vou mostrar para vocês Aqui é um canteirinho de lantana, amarelinha, olha que linda Uma florzinha tão simples, que a gente encontrava até no mato E agora você encontra em floricultura, mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo é isso aqui Olha que maravilha, nesse pergolado todinho, só que o pergolado em cima ele é coberto com vidro Olha lá o sapatinho de judia, que coisa linda Vou chegar bem pertinho Olha, coisa maravilhosa Muito bom gosto, né? É interessante que os galhos da trepadeira, olha lá, ficam os cipós grossos Que lindo Muito lindo Muito lindo Aqui embaixo tem essas branquinhas aqui, olha, que eu não sei se é a sucena Mas tem muita delas e muito botão para abrir, olha E aqui Toda essa belezura É um encantamento você caminhar por debaixo disso aqui, olha só Eu estou filmando de baixo para cima, olha que encantamento Imagina você Imagina você Andando num lugar lindo assim Olha Tem um passarinho minúsculinho ali, olha, acho que é um beija-flor Ai que bonitinho, é um filhotinho de beija-flor Então certamente essa aqui Ali, eu acho que não dá para vocês verem Certamente ela atrai Olha lá ele, movimentando, só dá para ver o movimento Ela atrai Esses pequenos lindos beija-flores Olha, vamos fazer uma caminhadinha aqui E ele está preso, olha lá Ele é preso no pergolado, senão ele cai Que lindo, né? A beija-flor está me acompanhando, olha Está vindo com, olha ali ele ali Que maravilha, gente Ele é um minúsculinho E está dando um beijinho em todas Olha aqui Estou indo Coisa linda A gente parou para tomar um café E eu aqui Abestalhada com essa beleza desse pergolado Muito bonito, né? Valeu a pena esse passeio? Rapidinho? Valeu, né? Beijos, fica com Deus